Amigas e amigos, nesta quarta-feira, 10 de fevereiro, temos duas informações importantes sobre o Carnaval de 2021. Todos já sabem que o ponto facultativo da próxima segunda e terça foi cancelado. Teremos uma semana normal de trabalho nas repartições públicas do Estado e nas municipais da capital e da maioria das cidades pernambucanas. Reforçando essa medida, e para evitar aglomerações em duas áreas que, tradicionalmente, concentram os maiores focos de Carnaval da região metropolitana, estamos proibindo o funcionamento de bares, restaurantes e comércio ambulante, das 20h desta sexta-feira, dia 12, até às 6h da segunda-feira, dia 15, no Sítio Histórico de Olinda e no bairro do Recife. Os órgãos de fiscalização do Estado, em conjunto com as prefeituras das duas cidades, irão observar o cumprimento do decreto. E prevenir a concentração de pessoas nos dois locais. A outra medida importante que estamos divulgando hoje é o envio, em caráter de urgência, de um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, estabelecendo um auxílio emergencial, que vai beneficiar cerca de 450 grupos artísticos e agremiações vinculadas ao Círculo Carnavalesco Pernambucano. Serão 3 milhões de investidos nessa ação, que vai distribuir auxílios financeiros de 3 mil a 15 mil reais, de acordo com o edital, que vai regulamentar critérios e prazos. O detalhamento sobre como os interessados podem aderir ao edital será feito nos próximos dias, pela Secretaria Estadual de Cultura. E os pagamentos devem ser realizados nos meses de março e abril. Os números da pandemia permanecem preocupantes. E precisamos da mobilização de todos para impedir que uma segunda onda, da mesma intensidade que vimos acontecer no Amazonas, não atinja também o nosso Estado. A vacinação está acontecendo longe da abrangência que todos nós gostaríamos, o que só reforça que não podemos baixar a guarda e arriscar uma aceleração da contaminação. Nunca é demais ressaltar que a higiene das mãos, o uso de máscaras e evitar aglomerações são orientações permanentes para seguirmos enfrentando a pandemia. Muito obrigado.